Salve galera, Douglas Paletinaré com mais um vídeo aqui para o canal de Galera, hoje eu vou trazer um vídeo aí meio diferente, tá? Bem rapidinho aí com a dica, mano, muitas pessoas que estavam aí jogando, né? Mano, vários outros jogos, Sincero Last Day, estava com problema de aparecer um erro, tá? Estava fechando o jogo e tudo mais, falando que para entrar em contato lá com os desenvolvedores e tudo mais, beleza? Porém, aqui no grupo do WhatsApp, o Gredo Jonas mandou a informação aí para a gente Depois eu também descobri algumas outras informações Que este aplicativo WebView do sistema Android está fazendo isso, tá galera? Não é o seu jogo, dependente do jogo que você está utilizando, Live After, Last Day ou qualquer um outro Deu esse problema aí praticamente para quem está utilizando o Android 10, tá? Esse sisteminha aqui, ele atualizou, tá galera? Ele atualizou e travou tudo, tá galera? Isso aqui praticamente é um tipo de sistema que com o tempo ele atualiza para deixar o seu celular lento Pelo que parece, tá? E como é que você faz para você poder estar arrumando esse problema? Primeiro você vai na Google Play Store, tá? Normal, aqui eu estou na minha Play Store Aí você vai procurar o nome desse aplicativo aqui, ó Está vendo que eu coloquei o Android System Web View Aí você vai colocar aqui em procurar esse aplicativo E ele vai aparecer, o meu já está desabilitado, tá? Aqui provavelmente você não terá alguma informação para desinstalar ou tudo mais Você desinstala ou você clica nos três pontinhos aqui, tá? E vai ter a opção ali de desativar as atualizações automáticas, beleza? Esse é o primeiro passo para você estar fazendo aqui na Play Store Caso você não encontrar, que vai ser mesmo bem difícil Você vai nas configurações do seu aparelho, tá ok? Vou mostrar aqui, ó Você vai nas configurações Depois você vai em aplicativos Aí você nos três pontinhos aqui Se não aparecer aqui já logo de imediato Você clica e coloca em mostrar o sistema, beleza? E ele vai aparecer aqui embaixo, cadê? Deixa eu procurar ele aqui, ó Pode ver que o meu já está desabilitado, ok? Beleza? Eu vou até colocar em forçar a parada aqui, ó Prontinho, beleza? Então esse... Aqui não dá mais para a gente desabilitar Já foi desabilitado e tudo mais, beleza? Então um vídeo bem rapidinho aí Se caso você tiver com esse problema Ele vai resolver na hora Deixa aí seu comentário Se gostou, se inscreva Marque as notificações Deixe seu like no vídeo também para fortalecer E compartilhe com o amigo, claro, que está com esse problema Um grande abraço e fui! Um grande abraço e fui!